Nossa, só tem 16 minutos Eu não sei, perdi pro Guilherme aí agora Quem ganha daqui é o Joaquim? Quem ganha daqui é o Joaquim? Quem ganha daqui é o Joaquim? É... Você joga um dia depois e a gente pega Vamos começar! Vamos! 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 O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau.